Criolita Estamos trabalhando com luz refletida, anicóis descruzados e usando a objetiva de médio aumento de 10 vezes. Na imagem em cinza claro, temos a criolita, um aloide raro, que não é minerado, porque hoje se obtém a criolita a partir do ácido fluorídrico, então criolita sintética é aquela que é usada. Mas para mostrar a criolita sob luz refletida, nós temos então aqui uma amostra da famosa jazida de Ibictut, na Grã-Hilândia. Podemos ver que a refletividade é baixa, 10 a 15%, nós não temos nem pleucruísmo, nem pirreflectância, e anicóis cruzados, temos reflexões internas em creme suave, em colores, leitosas, generalizadas, como era de se esperar mesmo de um mineral transparente e incolor. Nós não temos nenhuma outra característica diagnóstica importante, a criolita não tem clivagem, a dureza é baixa, 2,5, então podemos esperar muitos sucos de polimento na criolita, que aqui aliás não dá para ver, o polimento ficou muito bom. Então a criolita é um minério em potencial desde que haja uma jazida viável que possa ser explorada economicamente. Portanto, criolita sob luz refletida não é exatamente uma prioridade, participa aqui desses vídeos apenas como uma curiosidade, e tem as características que foram vistas então nessa sequência de imagens.